Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto. Vamos falar um pouquinho a respeito da matéria do vídeo anterior. Nós vimos essa receita aqui, porque nós estamos estudando o gênero receita. Então nós vimos essa receita dos bolinhos de granola. Então a gente viu que a receita tem uma estrutura, tem os ingredientes, tem o modo de fazer e tem sugestões, onde a receita vai sugerir acompanhamento, novas formas de servir esse prato. Então vamos um pouquinho para trabalhar essa interpretação desse gênero, dessa receita, tá bom? Então vamos lá, ó, página 12, tá? Do livro de produção de texto, o livro azulzinho. A receita culinária lida apresenta uma lista de ingredientes. Qual desses ingredientes é fundamental para essa receita? Por quê? A gente viu, né, no título que é bolinho de granola. Então o mais importante é a granola, tá? Porque é o ingrediente principal dessa receita. Junto à receita bolinhos de granola, aparece uma imagem. Qual é a relação dessa imagem com a receita? A imagem vai demonstrar o resultado, né? É uma aproximação de como deveria ficar aquele prato, tá bom? As orientações da receita foram claras, perdão, foram claras. Ou seja, permitiram compreender como a receita deve ser preparada? Sim, a receita, ela sempre vai ter essa finalidade, desse objetivo, uma linguagem muito simples, tá? Então dessa forma o leitor, ele lê e consegue colocar em prática essa receita, tá bom? A receita, ela é sempre apresentada de uma forma simples, direta, tá? Para que a pessoa que está fazendo consiga o prato, né? Um sucesso, identifique como deve ser esse produto, tá bom? Como deve ser elaborada essa receita? É possível apenas pela leitura do texto. Saber quantos bolinhos serão produzidos? Então, ao ler essa receita, a gente percebe que não, porque não tem a informação de quantas porções ela rende, tá? Geralmente a gente encontra essa informação. Há quatro pratos, né? Ou quatro copinhos de sobremesa, dependendo do que a gente vai fazer, tá bom? Imagine que você precise fazer 50 bolinhos de granola, seguindo essa receita. Como você faria para descobrir a quantidade de ingredientes necessários? Então vamos lá. Eu não sou muito boa em matemática não, mas eu faria o seguinte, eu faria um primeiro momento, né? Essa receita, anotaria quantos bolinhos deram, né? E a partir dessa informação, eu iria multiplicá-la. Fazia uma multiplicação. Ah, vamos supor, essa receita deram quatro bolinhos, né? A receita deu quatro bolinhos. Então o que eu vou fazer? Eu quero fazer 20, então vou fazer cinco vezes, tá bom? Vou aumentar essa quantidade aí, cinco vezes. Explorando a receita culinária. Qual é o objetivo de uma receita culinária, gente? É ensinar, orientar o leitor a preparar um prato, tá? Toda receita apresenta um título. Qual o título da receita lida? Bolinhos de granola. Qual é a função do título em uma receita culinária, gente? É para chamar atenção, né? É para indicar sobre o que será essa receita. Então a pessoa que está interessada vai lá no título e já sabe, ah, essa aqui que eu quero, tá bom? Vamos para a página seguinte. Sobre a publicação da receita, responda. A gente já falou sobre isso na aula passada, né? Onde essa receita foi publicada? Eu vejo na biografia. Foi em um livro. Foi o livro de receitas do menino maluquinho, tá? É comum, no entanto, né? Encontrar receitas em redes sociais e canais. Nós também falamos sobre isso. Hoje em dia é um sucesso os programas com receitas culinárias na televisão. Obtenha esse tema, pratos, né? Receitas, competições a respeito disso. Bom, para atingir seu objetivo, a receita lida foi estruturada da seguinte forma. Ingredientes, tá? Ou seja, alimentos que serão utilizados para prepará-la. Modo de fazer, que é o passo a passo do que deverá ser feito, tá? Para produzir o prato. E a letra C são as sugestões, informações adicionais que podem ajudar no preparo da receita, tá bom? Então, aqui, ó. Os ingredientes, para que serve? Indicar a quantidade de cada um dos ingredientes. O modo de fazer. Indica a ordem. Esse, depois esse, tá? E as sugestões, como eu falei, pode sugerir o acréscimo de algum ingrediente ou apresentar outras informações, tá? Outros nomes para o modo de fazer. Tem o modo de preparo, tá? O modo de preparar, como fazer. Então, possa ser que eu ache esses outros nomes, tá bom? Então, vamos seguir aqui, ó. Eu tenho o modo de fazer, tá? Da receita líquida. Então, eu tenho aqui alguns verbos destacados, tá? Coloque, junte, mexa, use, coloque novamente, mexa novamente e coloque, tá? Os verbos destacados são chamados de verbos imperativos, tá? Ou seja, esses verbos estão no modo imperativo, que é aquele modo que expressa ordem, pedido, tá? Nessa situação aqui, eles estão expressando orientações, né? Pedidos. Faça isso, depois isso, depois isso. Ok? Por isso que eles são importantes e bem usados nesse gênero receita culinária, tá bom? Que relação existe entre o emprego desse modo verbal e o objetivo da receita? É uma relação de orientar a produção de um prato culinário. Então, dessa forma, os verbos vão indicar precisamente essas etapas. O que eu devo fazer primeiro, o que eu devo fazer em segundo, e assim sucessivamente, tá bom? Nós vimos também na aula passada que existem tamanhos de colheres diferentes. E essa é muito boa, né? Porque isso depende do nosso sucesso. Nem todo mundo sabe o tamanho da colher de chá, da colher de sopa, né? Há uma diferença enorme. Então, se tá pedindo lá pra eu colocar uma colher de chá, e eu coloco uma de sopa, essa receita já desandou, né? Porque a de chá é bem menorzinha. A colher de sopa já é a maior, tá bom? Qual desses tipos de colheres foi solicitado na receita? Então, nós vimos, né? Que foi a letra C, colher de chá. Então, tem que ficar atento a esse tamanho. Por que especificação do tipo de colher é importante numa receita? Foi o que a gente falou. Cada colher apresenta uma medida diferente. Então, isso vai acarretar no sucesso da minha receita ou não, né? Porque essa escolha de colher define também a quantidade de alimento a ser utilizada. Então, se tá pedindo um pouquinho, eu coloco um pocão, estraguei a minha receita, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Eu acho muito interessante esse gênero quando nós estamos trabalhando, porque há uma comunicação entre os familiares, essa questão de receita. Quando eu vou produzir um prato ou fazer um bolo, eu chamo o meu filho pra participar, pra fazer esse bolo comigo. Então, tem todo um processo de elaboração, na busca pelos ingredientes. Às vezes, tem que comprar, né? Aí vem a etapa do preparo. E chegou um determinado momento que a gente, inclusive, fazia esses pratos e levava pra escola, pra um café da manhã. Isso é muito interessante, porque você vê todo o envolvimento. Ah, minha mãe fez um bolinho, professora, e ela precisou disso e disso. Então, o aluno, ele explicava esse processo. Então, é muito interessante, tá bom? Em uma receita culinária, os adjetivos também podem ser um importante recurso. Lembrando que os adjetivos são palavras que atribuem características aos substantivos, tá? Use forminhas de empada, bem untadas com margarina. Então, aqui eu tenho uma locução adjetiva. Não é qualquer forminha de empada, tá? Coloque numa tigela os ingredientes secos. Olha só, secos caracterizando os ingredientes. A granola, a aveia, o açúcar mascado e o fermento, tá? Então, vamos lá. Eu tenho... Identifique nos trechos adjetivos que foram entregados. Eu chamei atenção pra locução adjetiva, tá? Mas eles estão pedindo aqui, ó, os adjetivos. Então, vamos lá. Eu tenho untadas, caracterizando as forminhas, tá? E na letra B, eu tenho secos e mascavo, tá? O açúcar não é qualquer açúcar, tem que ser o mascavo. Com base nos trechos, explique a importância do uso de adjetivos em uma receita. Os adjetivos são entregados para atribuir as qualidades necessárias a cada um dos ingredientes, tá? E dos utensílios a serem utilizados. Isso é fundamental para o resultado esperado da receita. Como especificar, por exemplo, o tipo de açúcar, tá? Vamos dar continuidade. Aqui, ó. As receitas podem apresentar algumas partes complementares. de acordo com o prato a ser feito, tá? Então, eu posso ter o tempo de cozimento, o grau de dificuldade, o rendimento, a decoração do prato. E eu ainda posso ter os valores nutricionais, tá? Então, é comum que a gente compre uma receita com essas informações também, tá? Não só com aquelas que a gente viu. Título, modo de fazer e sugestões, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho a proposta para eu pesquisar uma receita culinária e preencher aqui, ó, todas essas informações, tá? Então, eu vou pegar uma receita e eu vou ver se tem o tempo de cozimento, que é o tempo necessário para que o prato fique pronto, tá bom? O rendimento, que é a quantidade de porções que podem ser obtidas com base na receita, em termos práticos, quantos ratinhos dão nessa receita? Quantos copinhos? O grau de dificuldade, se é uma receita fácil, moderada ou difícil. A decoração do prato, tá? Que indicam como, quais as opções, como esse prato, ele pode ser apresentado, tá bom? Como ele pode ser decorado. O valor nutricional, que indica a quantidade de nutrientes da receita, como proteínas, vitaminas e calorias, tá? Então, eu vou pegar e não vou preencher esse quadrinho com essas informações. Eu estou explicando. Vocês vão pegar uma receita e vão preencher, a partir dessa receita, essas informações, tá bom? Lembrando que a receita tem que ter todas, todas essas informações, tá? Então, vamos lá. Termos práticos. Vou procurar aqui uma receita de bolo de chocolate, né? O que é muito comum. Aqui, ó. Já achei vários sites, ó. Tem o Tudo Gostoso, receitas de globo, bolo de chocolate fofinho, cupcake, boboa palmeirinha. Então, assim, site é o que não faltam com receitas, tá? Então, olha que interessante. Eu entrei aqui no site Tudo Gostoso. Logo no primeiro momento, eu já tenho, ó, o preparo, 55 minutos, o rendimento, 15 porções, né? Eu posso servir 15 pessoas, tá? Já só de olhar. Aí eu tenho os ingredientes. Ó, já respondi. Tempo de cozimento, rendimento. O grau de dificuldade aqui é fácil, tá? Bem fácil. Então, eu tenho... Só falta agora a sugestão de decoração no prato. Tenho uma foto, né? Um bolo maravilhoso aqui. Ó, chocolate. Tá? E... Valor nutricional. Esse aqui deve ser bem calórico, né? Tá? Tá? Eu tenho aqui, inclusive, muitas informações adicionais, tá? Olha que interessante, ó. O chocolate era considerado um remédio. Volta e meia, ele era recomendado para febre e dores de estômago, né? Porque ele tem essa função de dar prazer, sabor para a pessoa. Uma certa alegria. Tá? Então, é isso. É, tá falando aqui da questão que só está ressaltando que é bem calórica, tá? Não tem as informações certinhas dos nutrientes, tá bom? Então, eu vou deixar essa sugestão de atividade. Pesquisem com calma uma receita e preencha esse quadrinho da página 15, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.